O velho navio. Ninguém jamais voltou de lá vivo. Fica frio, Kowalski, tem um pássaro lá agora. Veja, ele está bem. Leopardos do mar, as cobras da natureza. As cobras já não são da natureza? Como é que eu vou saber? Eu vivo no maior frigorífico do mundo. Estou atrás do ovo! Providei-se uma descida, prachá! É só juntar cerca de cem metros de águas marinhas e secar o sol. Pequenos e indefesos, os bebês pinguins estão congelados de medo. Eles sabem que se caírem desse penhasco, certamente morrerão. Gunther, dá um empurrãozinho. As águas vivas que treinamos para obedecer nossos comandos de voz... Eu acho que é por aí! Muito bem, Rico. Não deixe que eu pegue. Ok. Isso deve servir. Para um terreno elevado. Conseguimos! Acho melhor disparar agora. Não, espera aí! Eu acho bom disparar, hein? Quando enxergarmos o branco dos olhos... Ele só tem pupila. Muito pouco branca, quase nada. Tem que ter um pouquinho de branco, não é? Na dica de nada. E se eles olharem muito para a esquerda? Espera a corpida! Kowalski, relatório. A gente mandou bem pra caramba, senhor. Conseguimos, rapazes! Missão cumprida!